Concentração, boa pontaria, força e velocidade São algumas habilidades que não podem faltar em jogos de beisebol e softball Com duas equipes de nove pessoas que alternam entre as posições de ataque e defesa O jogo de beisebol pode durar até duas horas e meia E o de softball até uma hora e meia A principal diferença entre os esportes está no tamanho da bola E também no jeito de arremessar No beisebol o lançamento é por cima E no softball por baixo O beisebol é praticado com uma bola menor feita de couro E essa bola é um pouco mais forte O esporte acaba sendo um pouco mais perigoso Daí o softball foi criado para amenizar os riscos E promover a integração com outras pessoas Para pontuar no jogo quem rebate a bola Precisa em seguida correr nas quatro bases E para não ser eliminado o rebatedor O jogador deve evitar que a bola chegue na base antes dele Ou que alguém capture ela ainda no ar O jogador tem apenas três tentativas para rebater se não está fora do jogo Há algumas regras do esporte que não limitam a diversão dos atletas da UFO Ele é muito completo Antes de jogar a gente não imagina o quanto ele é completo Mas aí fazendo o esporte a gente percebe que precisa de agilidade Tanto nas pernas quanto no movimento, no tronco Força para rebater a bola Então ele é bem dinâmico e bem divertido para quem joga E no próximo dia 11 de abril no sábado O time Os Tigres de Baseball e Softball Realiza um recrutamento para convidar novas pessoas Para compor a equipe Podem participar estudantes da UFO e também população em geral Não precisa ter experiência Não precisa ter o material Só precisa ter a curiosidade, vontade de participar E a gente vai ensinar tudo o que for preciso Para aprender e para continuar no time De acordo com o idealizador da equipe, os Tigres Para começar a jogar beisebol e softball É preciso apenas ter muita disposição e vontade de aprender As características que os atletas têm que ter Basicamente força de vontade, dedicação ao esporte E a partir disso vai cativando O esporte acaba cativando a gente